Segura aí, essa zoeira! Bora! E aí, quem é que vem? Toma! Oxe! C Soo! Nop! Não! Não! Boa! Aqui que você diminuiu! 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 E aí Toma! BELADA FI- Segura aí essa zoeira Hora do chão porra É o bicho é o mesmo hein doido Empolgante É o bicho é o mesmo hein doido Vai pegar não, vai pegar não É o bicho é o mesmo hein doido Farofa Vai, tá foda hein Pelo amor Fica nessa, nesse joguinho de filho da puta B Agora deu o caralho mesmo viu Galera o vídeo vai chegando ao fim Se gostou deixa um like, compartilha É mesmo né É Tá bom Bora Tá bom Tá bom